Olha só, aqui tem um desvio e é por ele que o trem muda de via. Ah, e lá na frente está o AMV, o aparelho que aciona a mudança de via. Aqui tem os acionadores e aqui que dá o comando para mudança de via, você pode ver que está bem engraxado, que é para ter mais facilidade na mudança de via, o maquinista, o operador pisa nesses pedais aqui e puxa a alavanca para o sentido que o trem vai mudar de via. Esse aqui parece ser do tipo mola, muito legal ver esse sistema aqui, tão de perto. E aí, o que você achou? E aí, o que você achou?